Oi gente, tudo bom com vocês? Eu tenho cabelos brancos, mas não quero clarear meu cabelo Tenho cabelos brancos, não quero pintar de loiro Vivi, o que eu faço? Eu recebo de vez em quando algumas perguntas Me pedindo dicas, me pedindo ajuda De pessoas que tem cabelo branco, mas não querem ficar loira Tá gente? Se você clareia o seu cabelo, faz luzes Enfim, pinta de loiro por causa dos seus cabelos brancos E gosta disso, e tá confortável com isso, se sente bem Beleza gente, mas esse vídeo é pra quem tá com cabelo branco E não quer clarear Então esse vídeo é só pra quem quer continuar com cabelo escuro, tá? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o seu likezinho pra eu saber Já se inscreve aqui no canal pra acompanhar todas as novidades E me deixar feliz, e vamos agora pras nossas dicas Muita gente acredita, principalmente mulheres Eu falo mulheres, mas no geral homens também Mas muita gente acredita que a única solução Quando os cabelos brancos começam a aparecer É clarear o cabelo pra poder disfarçar E nesse vídeo, gente, eu vou mostrar pra vocês que não é bem assim O clarear o cabelo não é a única solução, tá? Pra disfarçar o cabelo branco Tem como sim Você que quer continuar morena Que quer continuar com seu cabelo escuro Tem sim solução Você não precisa exatamente só clarear A menos que você queira clarear Que seja uma vontade sua Mas tem gente que não quer, gente Tem gente que não se sente bem, não se sente bonita Não se sente confortável E acaba clareando porque disseram que é mais prático Disseram que é a única solução pra clarear Não, nada a ver, irmão Eu clarei meu cabelo, gente, há 20 anos Então não, eu não faço por causa de cabelos brancos Sim, hoje eu tenho cabelo branco Mas eu continuo clareando, não por esse motivo Quando eu pensei em escurecer Muita gente falou Ah, mas o seu cabelo branco O que você vai fazer? Eu falei Vou continuar escondendo com o tonalizante E sim, primeira coisa, gente Escolha uma tintura Que seja menos agressiva pro cabelo Eu recomendo aquelas que são sem amônia Ou também tonalizantes Vivi, mas isso é muito óbvio, né? Vou pintar meu cabelo então da cor escura Calma que ainda tem dica, hein? Não é só pintar o cabelo, não Então sim, eu diria pra vocês escolherem Uma tintura de preferência sem amônia Ou também um tonalizante Que eu acho assim que o tonalizante Ele, se você por acaso um dia enjoar Não quero mais, agora eu quero clarear mesmo Vou fazer luzes mesmo O tonalizante ele sai mais fácil do cabelo Quando você quer mudar a cor Do que uma tintura permanente A menos que você tenha certeza Que você nunca mais vai querer mudar o seu cabelo É, acho que é meio difícil a gente ter certeza Porque a gente acaba mudando aí De opinião e a gente acaba mudando de cabelo também É verdade E é importante a gente escolher uma tintura menos agressiva Porque pra manter o cabelo ali Com os fiozinhos brancos disfarçados A gente não pode dar um intervalo muito grande Entre um retoque e outro A gente tem que retocar ali com frequência 30 dias, 40 dias Você vai conseguir fazer um intervalo Entre um retoque de raiz e outro Agora falando da experiência de um cabelo com luzes Eu faço luzes no meu cabelo Eu dou um intervalo ali entre o retoque e outro de luzes De seis meses pelo menos Tudo isso? Então é um tempo muito longo Gente, não Os meus fios brancos não ficam disfarçados Eles aparecem Eu também consigo perceber Nas pessoas que fazem luzes Nas luzes Os fios brancos aparecendo Então não é assim Uma garantia de que você faz luzes Os seus fios vão estar escondidos Que testreza! A menos quando a gente retoca a raiz Aí os fios brancos se espalham Não aparecem Mas eu Principalmente pelo meu cabelo natural Ser escuro Os meus fios brancos aparecem Por exemplo A minha raiz está grande Só faz dois meses que eu fiz luzes Eu estou com uma raiz grande Eu acredito sim Que tenha influência da minha vitamina Que eu tomo Que é a happy hair Que é para o crescimento E dá uma acelerada no crescimento E gente Vai ter um tempo aí Que eu não vou mais conseguir Dar um intervalo tão grande assim Nas minhas luzes Ou eu escureço Para poder retocar com mais frequência Todos os meses Ou eu diminuo o meu tempo De retoque de raiz O que é ruim Porque as luzes Diferente de um tonalizante O tonalizante Ele não danifica tanto o cabelo No máximo Vendo uma leve ressecada No máximo Nem tem gente que nem sente ressecar Já as luzes Ela danifica bastante o cabelo Ela resseca bastante Ela danifica o cabelo Ela quebra Então se eu tiver só um pouquinho assim De raiz E ficar passando descolorante Eu vou ter muita quebra Então assim Não dá para ter um intervalo Muito pequeno de luzes Então eu acho que Essa é uma grande desvantagem Que ninguém fala Ou quase ninguém fala Para quem quer ir Disfarçar o cabelo branco Às vezes só faz luzes que resolve Mas não conta Essa parte aí dos danos Eu vivi Mas meu cabelo ali Uma semana vai começar a aparecer Os fios branquinhos Eu vou ter que ali Pintar de novo Passar tonalizante de novo Não Não gente Agora que entra aqui Os nossos truques Se você pesquisar No mercado de cosméticos Você vai encontrar Vários produtos Que vai te ajudar A dar um intervalo E a segurar bem O intervalo Da sua Eva Luz Não, nada a ver irmão Da sua tintura Do seu tonalizante Tá, então sim Você vai poder Ficar o mês todo ali Usando esses produtinhos Para disfarçar Tem alguns gente Que eles parecem Batom Hoje em dia Você encontra Como se fosse uma maquiagem De cabelo mesmo Em bastão Como se fosse um batom Para você passar Onde tem fiozinho branco E tem várias marcas Em lojas de cosméticos Vocês encontram Vocês encontram online Muito fácil de encontrar online Também Que você vai usar Realmente como se fosse Uma maquiagem E isso vai durar Até a lavagem Do seu cabelo Você vai passar uma vez O que já ajuda Bastante no disfarce Ali do cabelo branco É uma alternativa Até para quem quer Não quer ficar pintando Ali todo mês Eu falo que isso é Só um disfarce Porque você vai ter que fazer Todas as vezes Que lavar o cabelo Né Essa maquiagem Você lavou Ela saiu Então É um truque legal Para você Enquanto você está ali No intervalo Da sua tintura Né Mas também não dá Para com a raiz Está muito grande Até dá Mas dá mais trabalho Então assim É para você usar Junto com o tonalizante Né Passou o tonalizante Aí durante o tempo De intervalo dele Usa esses bastãozinhos Esses batons Né Essas maquiagens de cabelo Você pode ficar ali Tranquila no seu intervalo Sem os fios brancos aparecerem Tem outros produtos Também na farmácia Que vocês encontram Em farmácia E em mercados também Que é aquele Color Touch A L'Oreal Ele é um spray Você passa assim No seu cabelo Sobe aqueles fiozinhos brancos E ele também sai Com a lavagem Então ele também É bom para esse intervalo Então a gente tem No mercado Esses produtinhos Que ajudam também A manter o intervalo Maior de raiz E também tem um truque Gente Que eu falo Que é o truque de milhões E é gente Sombra preta Tá aqui Minha sombra Sombra preta Vivi como assim Sombra preta A sombra preta Ela vai fazer O mesmo trabalho Da maquiagem de cabelo Que é disfarçar Os cabelos brancos Sem pintar Tá Então como disfarçar O cabelo branco Sem pintar Com maquiagem Então gente É muito simples Isso aqui Isso aqui eu já fiz Várias vezes Sabe aqueles vídeos Que a gente postava Antigamente Ali em meados De 2016 Que a gente falava Truques íntimos Para mulheres Esses vídeos assim Então Truques íntimos Dicas íntimas Para as mulheres A gente pegava Tem até um vídeo meu Que eu acho que eu faço isso Sombra preta Gente E aplicava Deixa eu ver Eu tô com certeza Ó Eu aplicava lá No fiozinho branco Tá Pra tomar cuidado Pra não pintar aqui Minhas luzes também Gente O resultado é muito bacana Se você nunca viu Essa dica Esse truque Tenta aí na sua casa Pra vocês verem Tá Que você vai conseguir Também disfarçar O cabelo branco Com sombra preta Isso aqui é um truquezinho Assim Pra quebrar galho mesmo Deixa seu likezinho Se vocês gostaram Se inscreve aqui no canal Pra acompanhar todas as novidades E me deixar feliz E acompanha lá no Instagram Vivi Rodrigues Oficial Da dica foi lá também Um mega beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau